Hoje, eu acionei, juntamente com um grupo de parlamentares, a deputada federal, Luciana Cavalcante, o vereador Ságio Janase, nós acionamos o Ministério Público Estadual contra a sabotagem, a tentativa de assédio, de perseguição a não só a TV Cultura, mas todo o complexo da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa, seu presidente, que vem sofrendo um ataque do governo Tarcísio de Freitas. Há fortes indícios, denúncias, de que o governo pretende sabotar e instrumentalizar, na verdade, a TV Cultura, sobretudo a TV Cultura. Como ele vem fazendo com a polícia militar, que todos estão acompanhando, como ele vem fazendo com a educação, é uma tentativa de controlar, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, uma TV que é uma referência internacional, seu presidente, uma TV pública do povo do Estado de São Paulo, criada no final da década de 70, uma TV educativa que tem dado uma grande contribuição para a elevação cultural e educacional, não só do povo de São Paulo, mas de todo o Brasil, e das pessoas que têm acesso à TV Cultura, uma TV aberta, inclusive, uma TV prestigiada, repito, do ponto de vista internacional. O governo estadual está sabotando o orçamento, seu presidente, da TV Cultura, reduzindo agora em 12 milhões de reais, quase 13 milhões de reais. Eu digo isso, seu presidente, aqui com fundamento numa carta, num ofício que todos os 94 deputados e deputadas receberam da própria Fundação Padre Anchieta. Todos os deputados receberam esse documento, trazendo aqui várias denúncias sobre essa sabotagem, esse boicote e essa tentativa de instrumentalização, que, inclusive, desmonta esse documento, desmonta essa tentativa, seu presidente, de instalar aqui uma CPI para investigar a Fundação Padre Anchieta. Então, o documento rebate todos os argumentos. Então, nós queremos, seu presidente, que o Ministério Público faça uma profunda investigação, abra um inquérito, porque é um ataque à cultura, seu presidente, é um ataque ao orçamento da cultura. Lembrando, olha, o documento coloca claramente aqui que hoje, vou ler só uma parte, hoje 60% dos recursos são próprios, e apenas 40% vem do Tesouro Estadual. E, mesmo assim, o governo está cortando quase 13 milhões de reais, que faz falta para a TV Cultura, para a Fundação, seu presidente. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E, na verdade, o documento traz um dado aqui, que quem deve, na verdade, para a TV Cultura é o Estado. Olha só, tem aqui uma parte do texto da carta que diz o seguinte, por fim, vale ressaltar que a Secretaria da Cultura não pagou até hoje a Fundação Padre Anchieta o convênio e a indenização pelo uso do espaço do solar Fábio Prado, que abriga, até hoje, o Museu da Casa Brasileira. Ou seja, o próprio governo está dando um calote na Fundação Padre Anchieta. O documento é muito interessante, seu presidente. Inclusive, eu anexei a representação que nós enviamos ao Ministério Público. E também já solicitei a convocação da Secretária da Educação para que ela venha depor aqui na Assembleia Legislativa e explicar não só esse ataque, essa tentativa de desmontar, de sufocar financeiramente a TV Cultura para instrumentalizá-la politicamente, ideologicamente, mas também porque essa Secretária da Educação está destruindo as oficinas culturais do Estado de São Paulo. Inclusive, também, nós já acionamos o MP e ela também já foi convocada para prestar depoimento aqui na Assembleia Legislativa, seu presidente. Então, é muito grave essa situação. Nós não podemos permitir esse ataque a essa TV, que é uma TV pública, não é uma TV do governo, não está a serviço do governo. Ela é independente, ela tem autonomia na sua programação. Nós não podemos aceitar isso, seu presidente. Essa TV tem um grande prestígio, ela colabora com a educação, com a cultura, tem uma programação de excelência em todos os níveis. Mas me parece porque esse é um governo de extrema direita, um governo negacionista, que é contra a cultura, contra a educação, contra a ciência. E a TV cultura é o oposto de tudo isso. É uma TV que tem documentários científicos. As pessoas aprendem com a TV cultura em todos os níveis. Tem literatura, tem música de qualidade, tem ciência. Tudo acontece ali na TV cultura. Mas um governo de extrema direita, um governo que tem esse viés de ser terraplanista, fundamentalista, seu presidente, como nós já percebemos claramente, pretende agora destruir essa programação, esse caráter, esse espírito da TV cultura, repito, que foi criada no final da década de 60. E só tem aumentado o seu prestígio. Mas nós vamos reagir à altura, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, junto com os deputados e deputadas, que são defensores da cultura, da educação, da ciência. Então, eu faço aqui um apelo. Primeiramente, para que essa famigerada CPI, seu presidente, não seja instalada. Até porque ela tem que ser aprovada aqui no plenário, porque ela foi protocolada em forma de projeto de resolução. E não há necessidade alguma. Até porque o documento aqui é só... O deputado que assinou essa CPI tem que ler o documento da TV Cultura, que ele vai retirar a sua assinatura. Ele vai ficar envergonhado de ter assinado um documento contra essa TV, que é reconhecida internacionalmente, seu presidente. Então, era isso. Que o MP tome as providências necessárias. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Clique em gostei. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho